Nesse vídeo eu vou te falar quais são os assuntos de direito constitucional mais importantes para essa prova de soldado da Polícia Habilitada do Pará. Então já prepara aí papel e caneta e vai anotando esses artigos que com certeza vão estar na tua prova. Vamos juntos! Fala, pessoal! Tudo bem? Eu sou o Fábio aqui. Direito constitucional é com o papai aqui, né, pessoal? Não sei se algum de vocês já assiste as minhas aulas, já conhece aí como é que é a minha forma de estudar o direito constitucional. Bom, e para esse concurso de soldado da Polícia Militar do Pará, tá? Eu já tenho aqui toda a estatística do SEBRASP, que é a banca que faz concursos como o da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Então eu posso dizer para vocês que eu já estou macaco velho aqui em relação a essa disciplina aqui, o direito constitucional, tá bom? Então eu vou trazer para você aqui os assuntos mais importantes. a gente já pega aí os artigos para você dar uma olhada lá na Constituição. Mas antes, não deixa aqui de dar o like aqui, ó. Tem um botãozinho com a mãozinha para cima, clica nesse botão, tá bom? Te inscreve aqui no canal que todo dia eu vou estar trazendo conteúdo aqui para esse concurso de soldado da Polícia Militar do Pará. Bom, pessoal, temos aqui seis tópicos, tá? Do teu conteúdo problemático para esse concurso de soldado da Polícia Militar do Pará, tá? O tópico mais importante aqui é o artigo tópico 3, onde nós temos ali direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Então anota já que aqui é o que eu chamo do assunto, assim, mais importante de direito constitucional. É o artigo 5º, tá? Todo o artigo 5º, todos os seus incisos e seus quatro parágrafos, tá? O artigo 12, que é o assunto nacionalidade, tá? O artigo 14, tá? E o artigo 16. Então vamos lá, vou repetir de novo. Artigo 5º, 12, 14 e 16. Esses artigos envolvem ali o tópico 3. Provavelmente, tá? Metade das questões de direito constitucional vai ser desse tópico 3, tá? Eu até daria dica pra você. Cara, foca nesse tópico 3. Nesses artigos aqui já tá de bom tamanho ali pra praticamente você gabaritar as questões de direito constitucional nessa prova de soldado da Polícia Militar do Pará. Agora, tem um outro tópico, que é o tópico 6, tá? Então eu te daria aqui como orientação. O tópico 3, tá? Esses artigos 5, 12, 14 e 16. E o tópico 6. O tópico 6, temos ali. Defesa do Estado e das instituições democráticas. Estado de defesa, Estado de sítio e segurança pública. Os artigos são. Do 136 ao 140, envolve essa parte de Estado de defesa, Estado de sítio. Então, lá da Constituição, 136 ao 140. E a parte que tem ali segurança pública é o 144, tá? Então, 136 ao 140, pula, né? Que é uma parte de Forças Armadas. Pula essa parte de Forças Armadas. Já vai para o 144 da Constituição. Fábio, eu não tenho a Constituição, como é que eu faço? Muito bem. Você vai no Google, tá? Então você vai no Google, você sabe o que é Google, né? Digita bem assim. Planalto Constituição. Do jeito que eu estou falando aqui. Planalto Constituição. A primeira aba que apareceu, a primeira pesquisa, que é o resultado da pesquisa que apareceu ali, é a Constituição do site do Planalto, que é a Constituição mais atualizada de toda a internet. Eu até conciliaria você não baixar a Constituição de outro site, que não seja o site do Planalto, pois provavelmente de outros sites a Constituição pode estar desatualizada. Então, fechando aqui esse bloco, tá? Para te ajudar aqui, os artigos ovos de ouro, que são os assuntos mais importantes de direito constitucional, soldado da PNP do Pará, são artigo 5º, artigo 12, artigo 14, artigo 16, 136 ao 140, 144. Esses artigos, estuda eles, que com certeza você vai gabaritar direito constitucional nessa prova de soldado da Polícia Militar do Pará. Pessoal, logo abaixo aqui desse vídeo, tá? Tem alguns materiais aqui para ajudar você na preparação para esse concurso. Temos aqui o edital, tá? Tem o link aqui do edital, caso você ainda não tenha visto o edital. Temos aqui também o raio-x, soldado da Polícia Militar do Pará, onde eu faço essa análise dos assuntos ovos de ouro, dos assuntos mais importantes de todas as disciplinas. E temos aqui também o link, caso você queira, o desafio 7 dias, soldado da Polícia Militar do Pará. Onde 7 dias ali de alto desempenho, onde eu vou te ensinar a estudar, ainda vou montar para você um plano de estudos para você pegar um ritmo em 7 dias. e aí, ó, já avançar até a data da Polícia Militar do Pará na descrição, ver aí o que realmente te interessa. Não deixa de sair esse vídeo sem dar o like se você gostou desse conteúdo, porque quanto mais e mais pessoas ajudarem aqui no nosso canal, dando like, comentando, mais e mais eu vou trazer conteúdos como esse aqui. Já comenta aqui qual disciplina que você quer que eu te ajude, quais orientações aqui dos assuntos ovos de ouro. Vamos juntos! Tchau, pessoal!